E aí clã, Sheldon aqui de novo. Hoje a gente tá voltando com Vigil, The Longest Night. Souls 1 é sensacional para PC, Playstation 4, Nintendo Switch e Xbox One. Só que o PS4 e Xbox One ainda não lançou. A gente tá atrasando um pouco a gameplay, esperando ser lançado, mas não tá indo. Então vamos soltar mais um vídeo. Hoje a gente pretende fazer uma área pantanosa e enfrentar um sapão. Vamos sentir dificuldade, só acompanhar a gente. Muito bem, aqui está o teleporte e aqui está o mapa. E a gente vai subir, eu acho. Eu acho que a gente vai subir ou aqui, ou aqui. Os arredores de Mai. Vamos pegar o teleporte aqui na lojinha da moça. Vamos para o arredor de Mai, isso. Para vocês que chegaram hoje, a gente está fazendo a build de Machado de Duas Mãos. Com certeza o cara vai dar alguma missão que a gente está ignorando para completo. A gente só está rushando o jogo e matando o chefe. A gente ainda não foi na mina também, caso vocês estejam se perguntando. Já foi na mina? Não, não fomos. Ficar mais forte para matar o chefe da mina é 3 pancadas. O ideal seria revisitar toda a área em anterior. A gente não vai fazer isso. A gente só vai... Como é que sobe? Ela é na frente? Faz um tempo que a gente zerou esse jogo, então... A memória já está me falhando. Como se a gente estivesse jogando do zero novamente. A gente foi para os arredores de Mai e agora a gente está indo até... Passar aqui pela cidade desperdiçada. Ou despedaçada. Depende do nosso grau de deslexia hoje. Bom, a gente veio aqui até a cidade desperdiçada. A gente não tinha ativado isso aqui. A gente teve um pequeno probleminha técnico. O nosso fone de ouvido. A nossa build está de machado, como eu já tinha mencionado. É muito fácil. E ainda estamos com lifesteal, ó. É uma alegria sem fim. Eu acho. A gente vai acabar na mina de todo jeito. A gente parece do Resident Evil. Dá uma boa quantidade de XP. Entrada inferior da mina. Isso. Estrada do minerador. Demos inível. Ok, a gente está indo para o lado certo. Alma sangrenta do incipiente. Eu gosto muito da música dessa área. Acho ela bem alucinante. Versão da 240 e XP. Só vamos. Não era bem o que eu queria. Mas a gente encontrou aí um... Como é que fala? Um secreto. Mostrar no mapa secreto. Foi do lado direito. Foi muito rápido, né? Foi ali no lado direito. Foi ali no lado direito. Eu vou teimar com a nossa tentativa de... De lá para o pântano. Confiar em Hilda? Tanto faz, tanto faz. O que pode acontecer é a gente ter que lutar com ela. Olha que coisa feia. Esse algodãozinho. Cara, eu não gosto de jogar. Muito bem. Salvar. Estrada do minerador. A gente abusa demais desse ataque. A gente abusa demais desse ataque. Sabe que horas são? Vamos tomar um suco. Talvez dois. Matar um ursinho. Mais ou menos na sofrência. Abusando do Lifesteal. Algo aconteceu com a gente. Algo aconteceu com a gente. Confesso que eu estou muito perdido. Eu estou achando que a gente está indo para o lado errado, hein? Talvez a gente teria que ter subido ali. Talvez a gente teria que ter subido ali. Uma lorita entregaram a espada. Tem uma quest aí. Uma side quest sem querer. Vou tentar de novo o pulo aqui. Pronto. Tanto trabalho para isso? Só ouro? Os slimes. Os slimes. O caminho do calcário. Tanto trabalho para a inundada. Tanto trabalho para a inundada. Tanto trabalho para o clapping. Tanto trabalho para os cobrados. Eu nem sei se está gravando direito... Tomara que sim... Eu não sei se está gravando... Tchau, tchau. Achamos um lugar aqui cheio de tesouros. É meio estranho. Talvez dá para chegar ali. Olha só, a gente encontrou um negócio. Pote estranho. A gente não encontrou um caminho que queria, mas encontramos um pote estranho. Bom, né? Mais um caminho meio torto. Tá louco, cara. Relógio do avô. Todos esses itens meio esquisitos que a gente pega, tipo relógio, armário, enfeite, isso vai servir para comprar uma casa para a gente. Vamos só sair de um lugar nada a ver. O que mais quero é um teleporte para a gente voltar lá para trás. Ali na frente tem. Vamos salvar novamente a entrada da mina inferior. Agora a ideia é tentar subir aqui na estrada do minerador. Vamos lá. Vamos teleportar para a estrada do minerador. A gente vai tentar subir aqui na estrada do minerador. A ideia hoje era fazer um lugar aqui. Esse aqui apareceu. Tá louco, lobinho? O local da mina. Cara, será que a gente vai acabar fazendo a mina? Eu não queria. Nossa, cara. Quanta conversa para falar que tem um elevador. Tá. Eu ainda não desisti de ir no pântano. Fico da lamentação. Onde a gente está agora? Tá difícil, lobinho. Deve ter algum teleporte para cá em algum lugar. Deve ter algum lugar. Deve ter cuidado para onde vai. Parece que está depressiva. Por aí, velho. Entendeu o que? É interessante! Aí já era Opa! Não, soco no microfone Continuar, agora que a gente conseguiu encontrar o caminho A gente veio pelas minas até chegar aqui Não está muito tempo sem salvar Olá! Ajuda! Pico da Lamentação Finalmente um save O Pico da Lamentação A gente fez um bom caminho hoje A gente veio pelos arredores de Maia Subimos até a entrada da mina Fomos para o lado direito Pelo caminho do calcário E aí acabamos chegando em uma área que a gente já tinha explorado Então a gente voltou para a estrada do mirador E fomos para a esquerda Aí encontramos toda essa área aqui E estamos indo bem por cima pelas árvores Para chegar onde a gente queria Vamos ver Aqui é uma área um pouco mais pesada Do pântano Eu acho Tomara Os caras aqui que pedem alguma coisa É fácil coletar Side quests Tomara 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 Será que a gente está indo para o lado certo? Podia né? Já foi para o lado errado umas 3 vezes Aqui é um outro Pico da Alimentação Aqui é a Ilda de novo Sopro da Deusa Sopro da Deusa Segunda habilidade que a gente ganha hoje Lago Bufonete É o Lago Bufonete Três pequenas pedras brilhantes Três pequenas pedras brilhantes Finalmente chegamos no destino que a gente queria Vou matar esses algodão que eles são bastante chatos Exatamente aqui Exatamente aqui Tem esses bichos que eles são todos explosivos Só a desviadeira deles que é o ideal Tem que ter muito cuidado aqui Tudo mata muito rápido Tá vendo? Olha isso Só nessa brincadeira A gente já gastou A gente já gastou A gente gastou uma habilidade onde a gente Meio que Se morre Se morre ressuscita Agora sim Tem que ter muito cuidado Tem que ter muito cuidado Vai e vamos Vai e vamos Não pode ter medo Aqui tem um save Que é no Lago Bufonete Era o que a gente Era o que a gente precisava Era o que a gente precisava Salvo 80 de novo Para chegar lá no sapo Eu quero aí Um pouco enjoado Pronto conseguimos O cara vai pro lado esquerdo Vai pro lado esquerdo Boa droga Vamos tentar de novo Isso Isso É o ruim hein É agora Vamos lá pra cá Vamos ver se tem que descer 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 Tá Aqui a gente desceu As últimas palavras do vigilante Vamos ver se tem que descer Pela É avós Vamos ver se tem que descer E não tem que descer Vamos ver se tem que descer A gente tem que descer Rapaz da 710 É muito É muita coisa Para matar um bicho só É muita coisa E agora Acho que é o chefe Quase que certeza Será? É, tá o chefe Pra enfrentar o chefe a gente vai subir nosso nível Nossos talentos Temos 7 pontos de talento, a gente subiu 7 pontos só hoje Estamos aqui O que a gente pode fazer? Melhorar o nosso personagem no geral Melhorar a estamina Melhorar a exaustão Compensar efeitos negativos Aumenta o número de itens consumíveis E reduz os efeitos negativos Vamos confirmar A gente eventualmente vai preencher todos os itens dessa árvore E vamos lá Esse é o chefe que eu prometi E esse é o chefe que eu vou entregar Olha lá Esses bichos aí, bravos, hein Eu toco um hit Ele pode engolir a gente Coloca a língua pra fora Essa língua do negócio aí Não é difícil É só ficar nas costas dele Evitar as bombas que ele cospe E evitar a língua Cativou ali no HP E olha Resolvido Derrotado E o sapão O arco da pescadora A gente nem usa arco A gente só usa o machado de duas mãos Do mesmo movimento Sem parar Rapaz, o caminho pra chegar aqui Foi demorado E depois abre esse caminho E a gente vai salvar Que é a das aranhas Credo Precisava criar um novo save Pra isso aqui Caverna da montanha É só ir por hoje Exploramos Várias áreas Hoje no geral A gente fez Tudo isso Subimos a estrada Do minerador Fomos na cidade Desperdaçada A gente foi pelo caminho Do calcário Encontrou alguns itens Depois a gente voltou Na estrada do minerador Subiu pelas árvores Passamos pelo pico Da lamentação Até chegar no lago O Fonete Que tem os inimigos pesadíssimos Subimos sete níveis Foi um bom avanço hoje Desculpa a demora Da gameplay Eu realmente estava esperando Ser lançado Para os consoles Mas não está sendo Mas vai E fica assim Gostou do vídeo? Deixa o like Se inscreva no canal A gente joga jogos indie Metroid Run Recomendações E agora também Jogos em realidade virtual Talvez Tomara Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta De estar respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade Viva a amizade